O Santos envolvente da Vila Belmiro é esse Santos do segundo tempo, que independente de estar jogando fora de casa com um adversário de alto nível, com jogadores de alto nível, o Santos botou a bola no chão, voltou a jogar aquele futebol que todo mundo gosta de ver e que nós gostamos também, que é um futebol rápido, envolvente, objetivo. E a nossa grande missão agora é manter esse nível de exibição. Fica bloqueado, vai ter que recomeçar mais atrás. Roberto Brum, Germano, de novo Brum. Olha como é forte a marcação, o Batista falou dela, como é forte a marcação do Grêmio ali na intermediária. Roberto Brum, gira para um lado, gira para o outro, joga curto. Paulo Henrique devolve bem, Roberto Brum, vem a batida, Vitor! Na primeira chegada do Santos, o Grêmio marcando forte, o Santos é um time paciente, tocou, tocou, até o Roberto Brum encontrar o espaço ali para o tiro. Aí o Robson, Wagner Diniz estava querendo lá na frente para continuar a jogada. Roberto Brum, enfiou para o Kleber Pereira, saiu Marcos! Bola para o Luizinho ali pela direita, André Santos marca. Aí o Roberto Brum, tenta trazer pelo meio. Tentou, passa e Kleber Pereira, posição legal, vem Felipe, foi driblado, foi para o chão, é pênalti! Pênalti em cima de Kleber Pereira! E cartão amarelo para o goleiro Felipe. Vamos ver a tentativa agora com o Neymar. O Neymar rolou no meio, Roberto Brum preparou o chute, bateu para o gol e o Fabio Spalmou! Olha essa bola pela linha de fundo. Boa bola chegando ali no meio, o time do Santos. Roberto Brum para o Kleber Pereira, arriscou o Kleber Pereira! Olha o Atlético, hein? Cadê Luiz? Opa, na hora que foi dar o chutão, o Carlos Alberto foi enganado pelo Roberto Brum que chegou mais rápido. Dois meias, dois alas, a expectativa do Marcelo é que esse time todo chega e encoste no Alex, mas na prática ele está ficando muito encostado porque é o único atacante de ofício no time do Grêmio nesse momento. E o Santos tenta responder ali pela direita, Mattsson. Volta a bola para o Roberto Brum. Chegamos a 25 minutos. Bola aqui para o lado esquerdo, Molina antes do Molina, o Rui. E aí O Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Encarou a marcação. Tocou ali por dentro o Fábio Santos. A bola espirra no Roberto Brum. Bate no jogador. Tocou ali por dentro o Fábio Santos. Tocou ali por dentro o Fábio Santos. Tocou ali por dentro o Fábio Santos. Jogos das seis e meia. Tudo zero a zero. Vitória e Santo André. Inter e Curitiba. Esporte Grêmio. Fla-Flu também. E aqui também. É o Matos. Enfiou para o Pará. Corta bem o Endel. Abel Pereira ajeitou para o Roberto Brum. Bateu para o gol. A bola ficou amortecida para o Marcos. Tocou ali por dentro o Fábio Santos. 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 Aí o César Prats. Avançou. Até ser desarmado pelo Roberto Brum. Bateu de novo voltando. Tocando a bola no meio para o Léo. Aí o Roberto Brum. Bate pelo alto aqui na direita. Pará. Bateu de novo. Bateu de novo. Gleber Pereira. Roberto Brum. Gleber. Roberto Brum. Ali pelo meio muita gente. Arriscou. O Goiás tenta sair rápido. Roberto Brum. Aí o Mattsson. Ele vai para o mano a mano ali. Ficuldade de movimentação por aquele setor. E o Goiás está tentando sempre os ataques pelo lado esquerdo em vez do direito. Aí o Gleber Pereira tentou dar sequência. Roberto Brum. Briga pela posse de bola. Conseguiu fazer o giro. Escapou ali do Yarley. Tocou. O Goiás tentou. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vem de novo o Roberto Brum trabalhando ali pela meia direita. Michael Leite recebeu. Lá vem cruzamento. A bola espirra no Fábio Santos. De novo o Roberto Brum. Foi atropelado ali. É falta do Douglas Costa. Falta para o Santos cobrar. É um bom momento ali para o Santos que corre atrás do empate. Frente o Mariano. Mais um drible. Toca para o Maicon. Chegou o primeiro Roberto Brum jogando para a lateral. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.